Policiais do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária realizaram na manhã da última segunda-feira, dia 30 de março, ações sociais voltadas aos caminhoneiros nas rodovias dos municípios de Arassatuba e Bauru. As atividades tiveram como objetivo auxiliar a classe que segue com as suas atividades durante a pandemia do coronavírus. Foram entregues mais de 150 kits de higiene pessoal e de prevenção ao vírus, contendo álcool em gel, luvas, máscaras de proteção, além de um auxílio na alimentação com a entrega de lanches, marmitex, água, sucos e frutas. Os motoristas também passaram por uma avaliação médica, como a aferição de pressão arterial e a realização de testes de glicemia capilar. A mobilização contou com a participação da sociedade civil organizada e o apoio do Serviço Social de Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, do restaurante de fast food McDonald's e da concessionária de rodovias via Rondon. Para o primeiro tenente, Eleutério, a ação tem um impacto muito relevante, pois mostra mais uma vez o compromisso da polícia militar com todo o estado de São Paulo. O motorista de caminhão falou a respeito da ação social. Rondon, tem a dizer da ação, de onde você está vindo, o que você está transportando. Só tenho a agradecer a importância de dar uma atenção para nós, um caminhoneiro. O motorista de transporte aí de São Paulo, Birigui, que será que você quer dizer a tela para o processo. E é importante essa abordagem de vocês aqui, para estar passando para nós a orientação certa, como princípio que você tem, para a gente estar evitando a contaminação dos livros, para continuar o nosso trabalho, que é importante, para a gente estar transformando o alimento, o combustível, a alimentação, a alimentação, a alimentação. Obrigado, professor. Obrigado, nós aqui do Policiamento Rodoviário, do CESNAT, nós valorizamos o seu trabalho, viu? Parabéns e obrigado. Obrigado.